oi gente tudo bem eu vim falar sobre um assunto um assunto que tá mexendo com muita gente você caiu nesse vídeo não tá sabendo muita coisa eu sou colecionador e eu falo mais sobre colecionismo mas o que que aconteceu eu sei que a luz ainda não tá boa vamos melhorar a gente tudo com o tempo o assunto de hoje não esqueçam a luz realmente a gente tem que ser um pouquinho mais calmo eu queria agradecer os 400 inscritos muito obrigado chegamos a 400 inscritos e hoje é dia de falar eu tô ficando preocupado eu não tava talvez vendo ou talvez eu vi no primeiro turno a grandiosidade de um presidente ser eleito é essa onde os projetos não como é que eu posso falar vou tirar o óculos aqui eu acho que vai melhorar um pouquinho mais pra vocês um presidenciário não tô dependendo a imb fala sobre ele não tinha proposta né e quando eu ia falar com as pessoas que eu vou botar nele aí só fala bobagem e eu talvez por que eu vou botar por causa disso pra defender isso porque realmente ele falou muito né no tempo o tempo é dele ele usou o tempo pra falar assim que é uma mata as mamatas e o acabar não precisa nem botar e aqui aqueles anuncio aqueles anunciozinhos né enfim mas ah porque ele é de extrema direito não é o assunto de ser de extrema de ser de extrema direita nem de ser extrema nem de extrema esquerda a questão aqui é que literalmente estão ameaçando alguém de morte porque guspir bater isso a gente leva de vez em quando a gente gay leva de vez em quando eu levei isso no meu trabalho e eu tive que ficar quieto porque eu trabalho e eu preciso disso então assim ó é horrível a gente ter que ficar quieto e o Jean não ficou quieto vamos assim dizer a partir do momento que teve uma ofensa pra ele aí ele guspiu né mas todo mundo ah mas ele guspiu nada justifica gente o que a gente leva de preconceito de gente falando bobagem vivendo nesse país não é fácil não é fácil eu tenho um amigo que eu perdi eu falei em outro vídeo conhecido enfim enfim que me deixou uma marca muito especial mas eu entendo eu entendo entendo as pessoas que acabam se matando é isso são os números que a esquerda fala tanto né que tem muito gay que acaba se matando a gente vive com alguns vivem com síndrome de pânico com alguma coisa decorrente da depressão e isso é ruim aí a gente se esconde alguma coisa eu me escondi brincando não que a coleção fosse algo ruim pra mim a partir do momento que ela foi ruim pra mim aí eu não ela é um pouquinho eu tenho que ter o meu canto eu eu e eu né então eu estou desenvolvendo o meu amor próprio que ele é muito grande com licença é muito grande mesmo então assim uma pessoa chegou a ser ameaçada por defender os nossos direitos e saiu do país vocês tem noção disso? se você não tem se você vai vir ah eu vou até deletar esse tipo de comentário não não entra na minha cabeça nós estamos no século 21 nós vivemos numa democracia entenda entenda faz algum sentido pra vocês comente aqui embaixo clica no botão gostei e se você não gostou tudo bem explica pelo menos aqui nos comentários sabe chega a gente vai levando cada coisa a gente escuta cada coisa durante o dia durante as vezes parentes falando alguma coisa mas tem parentes meus que são evangélicos e que nossa tem fanatismos tem? tem fanatismo mas não vocês entendem? tipo eu converso com uma prima que fala de Jesus amém e eu falo com ela também sobre isso porque eu gosto eu acredito num projeto de vida eu falei espiritualidade em outro vídeo mas nunca em nenhum momento isso foi um momento da gente ou ela dizer ah gay tem que morrer nunca vocês estão entendendo que a coisa não é tipo assim ó a lava jato só deram uma ajeitada só deram uma pode ter mais gente lá envolvido esse é o recado de hoje um abraço fiquem bem com Deus fiquem bem com vocês mesmos tchau tchau